Música De um lado sobram desafios, por outro, há muito do que se orgulhar de um trabalho feito por um grupo de profissionais que se dedica a assistência social em Itajubi. Nessa relação existe uma fórmula perfeita, melhor qualidade de vida. Em Itajubi, o setor desenvolve projetos que vão ao encontro das principais necessidades de cada ser humano. E no caminho para a superação das dificuldades, a Prefeitura contribui para a construção de uma cidade onde todos têm direitos iguais e uma vida digna. O governo municipal organizou as ações do setor. Entre as atividades, um olhar especial para as pessoas com síndrome de Down. A assistência social implantou no município o projeto Gota de Luz, com ações destinadas à inclusão na sociedade. Uma inovação na região, uma equipe interdisciplinar com uma proposta. Vencer as dificuldades e entender as deficiências como diferenças. Para alcançar esse objetivo, os participantes têm aula de artesanato e são alfabetizados. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 9, 10. Aulas de informática também fazem parte do cronograma. Ainda entre as atividades, um momento muito especial com a formação de um coral. E essa turma faz valer o ditado. Eles cantam e encantam. Vai fazer seus sonhos se realizar. É só você acreditar. Aprender é descobrir um mundo de emoções, sentimentos. Fazer sorrir é um gesto grandioso. Ter direitos e deveres respeitados. E no projeto, isso acontece diariamente. Os participantes são motivados a descobrir um mundo de emoções. Uma nova realidade, um novo horizonte. O grupo passa boa parte do tempo envolvido com as atividades e é bem cuidado por uma equipe capacitada. Pensando no bem-estar de todos, a administração municipal oferece ainda alimentação balanceada. Tudo feito no capricho, com muito carinho. O resultado não poderia ser outro. O desenvolvimento. Os alunos surpreendem as famílias que acompanham de perto o comportamento deles. A porta de entrada para um futuro melhor. A seriedade dos atendimentos prestados pela assistência social é um compromisso que se mantém vivo. Mais oportunidades no presente geram perspectivas de um futuro promissor. É o que acontece com quem busca qualificação profissional. Para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, se faz necessária a intervenção da assistência social para identificar as necessidades da comunidade. E por meio do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, a Prefeitura, busca uma política unificada e oferece cursos variados, como por exemplo, manicure, cabeleireiro, corte e costura e artesanato. Muitos alunos vivem a primeira experiência na atividade escolhida e já pensam em seguir carreira profissional. É disso que a nossa gente precisa para enfrentar as situações do cotidiano com soluções modernas. E aqui em Itajubi, as propostas e projetos são muitos e eles atingem a todos, independente da idade. Prova disso são as atividades destinadas aos idosos. O grupo é fortalecido por meio da troca de experiências em reuniões semanais e contam com o apoio do governo municipal. Esporte, lazer e turismo. Em Itajubi é possível passar pela terceira idade com mais dignidade. Entre as atividades, os idosos praticam bócha, vôlei adaptado, fazem aulas de hidroginástica e caminhadas matinais. Vida boa! Eles merecem. Como um estímulo a mais para cuidar da saúde, a Prefeitura implantou também a Academia da Terceira Idade ao Ar Livre. Praticar exercícios é sinônimo de praticidade e comodidade. Os aparelhos são disponibilizados em um espaço público e sem custo nenhum. É muita disposição. Embora o nome remeta aos idosos, o espaço é livre para todas as idades. Outra iniciativa do governo municipal tem sido importante para o bem-estar das pessoas. A Prefeitura de Itajubi repassa subsídios para as seguintes entidades. Albergue Noturno Bezerra de Menezes, Associação Anti-Alcoólica, Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Itajubi, Lar São Vicente de Paulo, Casa Brigo Sueli das Graças Adolfo Cury e também a Casa de Maria. O centro de tudo isso é você. Hoje, os moradores e a Prefeitura de Itajubi compartilham da mesma vontade. Todos querem uma cidade melhor para viver. E quanto mais o tempo passa, mais o município deixa para trás um passado de falta de oportunidades e desigualdades. E os benefícios chegam a você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto